Começou ontem o período de inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins. Nesta seleção estão sendo ofertadas 240 vagas para cursos presenciais de graduação em Palmas e Paraíso do Tocantins. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 5 de maio. A taxa de inscrição deste processo seletivo será de R$ 120. A aplicação das provas objetiva e de redação está marcada para o dia 12 de junho, no período vespertino, nas duas cidades. As aulas são previstas para iniciarem no dia 3 de agosto. Do total de vagas, 50% são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio integralmente e exclusivamente em escolas públicas. Além da ampla concorrência, haverá vagas para cotas raciais, indígenas e pessoas com deficiência.